Em todo o mês de janeiro, dos 36 municípios analisados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, 26 apresentaram chuvas acima da média. Em Campo Grande, o acumulado foi de 347,4 milímetros. No dia 4 de janeiro, a gente teve uma chuva que superou acima de 150 milímetros, então somente num dia a gente teve chuva muito alta, um acumulado muito superior. Em janeiro de 2022, o mapa mostra que o acumulado de chuvas acima de 180 milímetros foi maior na região nordeste do estado. Já este ano, a incidência ocorreu na maioria das cidades, o que aumenta a sensação de que este janeiro está mais chuvoso do que o normal. A gente está na estação mais chuvosa, que é o verão, então o que se espera é que chova mais. Comparado ao ano anterior, que choveu menos, foi por conta da laninha, que acabou favorecendo chuvas abaixo da média histórica. Então, por isso que a gente está com uma sensação de que tem chuvas acima da média, mas não é isso. É porque o ano passado ocorreu chuvas abaixo da média histórica. Do dia 1º ao dia 8 de fevereiro, os municípios de Três Lagoas, Costa Rica e Bela Vista apresentaram os maiores acumulados de chuvas para este mês. Só em Três Lagoas, já choveu 92% do esperado para todo mês. A média histórica lá é de 168 milímetros e já choveu 155. E para os próximos dias, tem mais chuva. A partir de hoje até o final de semana, a previsão é de tempo instável, com chuvas. O que ocorre com maior probabilidade é que as chuvas ocorram no período da tarde. O que ocorre com maior probabilidade é que as chuvas ocorrem no período da tarde.